Música Sobre os ossos cegos profetizo Levanta-te e anda em nome do Senhor Sobre os ossos cegos eu determino Restauração de vida, a cura interior Levanta, levanta e anda agora Levanta e anda agora E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai Não temas o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai Não temas o inimigo, te encoraja e vai Nesse vale nunca mais E nunca mais Permita-se o inimigo, ouve a tua fé E nunca mais Desistra de lutar por coisas tão banais E nunca mais Despreze a sua cruz Mas prossiga sempre em frente Sempre olhando pra Jesus Música Sobre os ossos cegos Eu profetizo Levanta e anda Levanta-te e anda Em nome do Senhor Sobre os ossos cegos Eu determino Eu determino Restauração de vida A cura interior Levanta Levanta E anda Agora Levanta E vai Se Deus é contigo, se levanta e vai Não temas o mundo Se Deus é contigo, se levanta e vai Não pare de lutar Se Deus é contigo, se levanta e vai Não temas o inimigo Te encoraja e vai Nesse vale E nunca mais E nunca mais E nunca mais Permita-se o inimigo, ouve a tua fé E nunca mais Desistra de lutar por coisas tão banais E nunca mais Despreze a sua cruz Mas prossiga sempre em frente Sempre olhando pra Jesus Levanta 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 Obrigado.